Eu não tenho amor, eu sou da Bahia, eu sou O sabato, o marieiro só Eu sou o ar, eu sou o ar O doivinho O marieiro, o marieiro, o marieiro só Ele disse no ar na chão, o marieiro só O corpo do navio, o marieiro só O balanço no marieiro, o marieiro só Ele disse no ar na chão, o corpo do navio, o marieiro só O balanço no marieiro, o marieiro só O gabinete, o marieiro só O homem que eu sou o ar, eu sou o ar O chão da velha pé, o marieiro só Música Oi, 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 oi. Oi, 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 oi.